Hora da charge da semana, senhoras e senhores. O que será que Leandro Spett, o nosso schmock, aprontou desta vez? Vamos ver. Tá aí, é o anão, né? É isso. Diplomático, olha lá. É o anão diplomático, mas mais do que o anão diplomático, né? Agora eu acho que ele é um anão eleitoral, né? Porque ele tá lá com a bandeirinha do PT. É o anão eleitoral, gritando, falando sozinho. Partido nanico. Claro, um partido nanico, ele é um nanico. E ali o Bolsonaro, que foi o grande cabo eleitoral dessa eleição, por onde passou, ajudou candidatos e percorreu o Brasil. Esse gastou sola de sapato. Não gastou combustível do aerogen já não, hein, Fabi? Não, esse inclusive foi com aquela sacolinha verde. Ô, Michele, fala com o Bolsonaro, não aguenta aquilo. Dá uma mochila de verdade, aquela de duas alças. Toda vez que eu vejo aquela mochilinha verde. Proginente, muita solidariedade com o senhor, força nesses momentos, resista. Poxa, presida. Somos todos homens, sabemos como é. Quem nunca andou com uma sacola verde, gente? Não, mas é uma... Chinelão, pochete, entendeu? Aquele é tudo rasgado, arregata, furada. Poxa, mas é aquela sacola de pano, assim, que você puxa, aí, tadinho, ele coloca aqui. Uma vez o Gaia mostrou, né? Tem um pente, um desodorante, uma roupinha lá pra ele trocar, uma mochilinha. Melhor do que ter cachaça no negócio, né, Fabi? Não, eu tô falando pra arrumar ele. Inclusive, Bolsonaro, se quiser, a gente até manda uma mochila, Michele. Por favor, por favor. Eu fico com dó com aquele negócio. Não, feio, mas o Bolsonaro realmente, agora eu vou falar sério, ele rodou muito, trabalhou muito mesmo, honrou com a palavra, com o Valdemar e com o partido, com o PL, de ir nos cafundós do Brasil, de meu Deus, pedir voto, fez o que prometeu e deixou muito claro que é ser um homem honrado, gente, porque fazer esse trabalho também não é legal, né? Deve ter vários inconvenientes aí de viagem, né? A gente sabe que a saúde do presidente, às vezes, por conta da facada que ele tomou, um monte de coisa. Todo mundo buzinando a orelha dele, nossa, aquela orelha do Bolsonaro, meu Deus, Bolsonaro faz assim, ó, sai voz estranha, deve estar assim, deve estar vermelha, né? Então, ele vai continuar um bom trabalho aí agora com as principais prefeituras, eu sou grata. do outro lado, né, Nico, aí da nossa charge, ficou na cadeira dele, isso quando não era uma cadeira internacional, ficou viajando a última vez, ficou dando uns rolês aí no céu do México, mas, né, ele gosta de um rolê agora do céu do México, ele quer trocar o aviãozinho. Mas, imagina ele, ele, ele é muito importante, né, pra, pra, fez uma passeata, um, sei lá o que, no sábado passado, com o Boulos, e até duvidei que ele faria, falaram que era uma caminhada na Paulista. Que nada, né? Era em cima de um carrinho, dando tchauzinho, e olha que deve ter sido muito bem controlado pra ele não falar, porque se ele fala, vocês já sabem, né? Vem aquelas pérolas de um senhor ranzinza. Tchau.